Oi pessoal, hoje aqui no Xtreme Trop Brasil, aqui na etapa Curitiba, passeando, encontrei aqui um espectador do canal aí, ó. E como eu havia prometido, eu disse que encontraria para vocês os monstros do Brasil, e eu encontrei então um ninho de monstros. Oi pessoal, hoje aqui com Odilon Cunha Jr., diretor de prova, aqui na pista do Xtreme Trops 2019. Beleza? Ele vai falar um pouquinho para a gente aqui, qual a diferença das categorias. Bom, nós dividimos ela pelo tamanho de pneus. Nós temos a categoria de entrada, chamada Stock, que é pneu até 37,9 polegadas. Temos a intermediária, que é a Pro, que segue de 38 a 43 polegadas. E a categoria Xtreme, que vai de 43,1 até o limite do céu. E enquanto para uns parecia fácil, para outros já nem tanto. Nesse primeiro período de passagens, é apenas para reconhecimento da pista. E na passagem teste, todos evitaram a passagem na piscina de lama. E concordamos que é bonito ver uma suspensão trabalhando. Opa! Vendo isso, só uma coisa me vem à cabeça. Se eles estão testando os limites assim, numa passagem, imagina quando a corrida começar para valer. É, até na Linas 1000 vem por aí. Vendo isso, só uma coisa me vem à cabeça. Sou fã dos veículos diesel, mas esses V8 a gasolina, tem um som que parecem música. Este projeto tem uma curiosidade. Ela, entre os monstros, é a que tem o centro de gravidade mais baixo. E a medida que eles se acostumavam com a pista e iam reconhecendo, a velocidade aumentava. Esta sequência eu vou classificar como viaturas brutais. Vocês estão assistindo o Viaturas Brutais 01. No próximo episódio, o Viaturas Brutais 02, vamos começar com a categoria Pro. Pneus até 37.9 polegadas. Então, se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem aí o danado do sininho e ajudem o canal a crescer. Porque quanto mais rápido o canal cresce, mais rápido eu vou poder cumprir a promessa para vocês de levar um inscrito em uma aventura. Beleza, pessoal? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho